Olá, essa notícia não é nova, mas volta e meia ela vem à tona com as frases célebres e digamos que meio que constrangedoras do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Segundo o site G1, em 2011, Bolsonaro pediu para a Dilma assumir se gosta de homossexual. Segundo ele, entre aspas, se o teu negócio é com homossexual, assuma, disse ele na tribuna do parlamento brasileiro e muita gente condenou a acusação de Bolsonaro, já que ele fala de uma forma pejorativa, falou de uma forma pejorativa, como se fosse mal dizer que ao menos gosta de homossexual. Para piorar a situação, a gente sentiu um certo teor em insinuar que Dilma seja homossexual. Sendo ou não homossexual a ex-presidente Dilma, Jair tenta enfraquecer. Será que uma pessoa que é homossexual, será que gostar de qualquer tipo de relação com homossexual seja uma coisa ruim? No momento ele criticava o que se chamava de kit gay do Ministério da Educação, o famoso kit gay, que nunca sequer chegou a qualquer escola no Brasil e o que o candidato fez campanha em cima desses livros para tentar de uma forma ou de outra ganhar mais status, ganhar, fazer mais polêmica e assim fazendo acusações à ex-presidência Dilma. O que é que você acha? Vale a pena tudo? Vale a pena acusar as pessoas? Vale a pena criar situações em busca de votos, em busca de mais palanque, em busca de mais audiência? Será que gostar de homossexual, mesmo que você não seja, é ruim? Isso não cabe a um político? Que tipo de pessoa você espera de Jair Bolsonaro? Será que ele está certo? Gostar de homossexual, independente de ser homossexual, isso é ruim? Bloco Social, aguardando suas indagações. Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e se inscreve em nosso canal. Tchau, tchau.